Música Fala galera, mais um vídeo do canal E Mano, deixa eu ver se a câmera tá gravando É a câmera tá gravando Então galera, meu facebook tá aqui Mais um vídeo do canal Só que Lembrando, deixa o like Por favor, se inscreve no canal E galera Só queria dizer assim mano Porque tipo Eu tava pensando Para fazer esses vlogs Eu fazia games antes Não deu certo Daí eu fazia Vlog Tô fazendo vlog Mas galera Eu acho que eu vou continuar fazendo vlog Isso aqui, eu vou fazer bike vlog Vamos ver a vingança do Augusto ontem Porque Ontem ele tava dormindo aqui Aí eu Também Eu tava dormindo junto com ele Daí né Eu trolei ele Eu passei bastante dele Na cara dele Eu acho que um dia eu vou dormir lá na casa dele E ele vai trollar Vamos ver a trollagem dele né galera Mas então galera Eu só queria dizer que eu amo vocês né Lógico E Mano Quem não é inscrito no canal Vou falar de novo Se inscreve Por favor E vamos rumo galera A gente tá com 10 inscritos É muito pouco velho Então Vamos rumo a 100 inscritos Ou 20 Vocês conseguirem isso Ó E no outro vídeo Da trollagem do Augusto Coloquei uma meta de likes Vamos ver se dá Essa meta de likes Quem não assistiu Vai O vídeo Tá aí no canal E assista galera Por favor Que o vídeo é legal Então Tchau Tchau